Mais um dia de tensão na fronteira entre Gaza e Israel. Novos protestos já aconteceram na região e devem se intensificar ao longo do dia. Pelo menos 59 palestinos morreram nos confrontos com o exército de Israel. Entre as vítimas está um bebê de apenas 8 meses que morreu asfixiado pelo gás lacrimogênio lançado pelos militares israelenses.